Vamos agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Amém. 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 Amém.